Você sofre com mal estar no fígado? Quais sintomas você costuma sentir? Sabia que uma folha dessa suga toda a gordura do fígado rapidamente? Está curioso para saber como utilizá-la para desintoxicar o seu fígado e sugar de uma vez a gordura em excesso? Certamente você já sabe que desintoxicar o organismo de vez em quando é necessário para ajudá-lo a continuar funcionando adequadamente, principalmente se tem idade acima de 30 anos. Beber um chá de hortelã é uma ótima maneira de limpar esse importante órgão. Consumir hortelã ajuda a aliviar problemas digestivos, promover o relaxamento e eliminar o crescimento de bactérias diferentes. Só para mencionar alguns, a hortelã também pode ser usada em caso de distúrbios digestivos, Acidente estomacal, diarreia, gastrite, constipação, cólicas, espasmo no estômago, asma, dor de dente, náusea, vômito, mau hálito, dor de cabeça, catarros, resfriados, estresse, entre vários outros. O chá de hortelã é uma bebida muito saudável com propriedades que facilitam a digestão, especialmente depois de um jantar pesado, por exemplo. Afinal, o mentol e a mentona da hortelã aumentam a capacidade do corpo para eliminar os resíduos que vão ficando acumulados no fígado e no colo. Está curioso para saber como utilizá-la para desintoxicar o seu fígado e sugar de uma vez a gordura em excesso? Receita de hortelã para limpar o fígado gordo Ingredientes 15 folhas de hortelã 1 limão 1 laranja 2 litros de água Mel e açúcar a gosto Modo de preparar Coloque num recipiente a água e as folhas de hortelã. Perva por 5 minutos e deixe repousar. Esprema o limão e a laranja Coloque o suco numa xícara Juntamente com uma colher de casca de limão ralada e bem lavada Adoce a xícara com duas colheres de mel ou açúcar Coe a infusão de hortelã Misture com o suco de limão e laranja Beba todos os dias durante uma semana Só lembrando, as dicas desse vídeo não substituem a consulta médica Lembre-se que cada organismo é único e pode reagir de forma diferente ao mencionado no vídeo E para obter o resultado mencionados Também é preciso aliar a uma vida de alimentação saudável e equilibrada A recomendação é que você beba esse chá de hortelã todos os dias durante uma semana E seu fígado vai agradecer muito E se você quer continuar recebendo nossas dicas Dicas de saúde, receitas, dicas para plantas e hortas Já coloca nos comentários aí Eu quero E já deixe nos comentários de qual cidade você está me assistindo Que no próximo vídeo vou mandar um abraço super especial Eu sou Edilane e falo de Figueira, Paraná Agora que você já conhece os benefícios da hortelã Nos diga nos comentários Qual dessas receitas você mais gostou e vai utilizá-la E se você estiver assistindo pelo Youtube Já deixe o seu like no vídeo E se inscreva no canal E clica no sininho para receber mais vídeos como esse E se você estiver nos assistindo pelo Facebook Já curte e compartilhe o vídeo com todos os seus amigos Tá certo pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo E aí 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 E aí